Depois que me conheceu A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Sabe quem chegou, Santa Terezinha A boiadeira chegou, bebê Pagou o vinho pra tomar cerveja